Consórcio Nacional Honda, campanha Harmonia no Trânsito. A gente está aqui com a PCX150, maquininha que estamos usando para todo dia mostrar e entrar e falar com o pessoal na Rádio Sul América Trânsito. E aqui a gente está tendo a oportunidade de conversar com as pessoas e dividir algumas histórias do que acontece no trânsito. Estou aqui em São Paulo e o Leonardo vai contar uma. Hoje a gente estava falando sobre sono ao volante. Como é a sua história? Exatamente. Eu ouvindo essa história, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo ano passado, em novembro. Um dia, uma sexta-feira, acordei muito cedo para ir trabalhar, tinha alguns compromissos. Fui para o trabalho, saí do trabalho, fui para a faculdade direto, dia de apresentação de projetos. Saí muito tarde da faculdade, cerca de 11h30 da noite e voltei para a minha casa. Eu moro em Parelheiros, quem conhece sabe que é um local bem longe. E no meio do caminho eu simplesmente apaguei no volante, no meio da estrada. Meu carro foi reto em uma curva, eu subi num barranco e ele capotou. Eu só acordei com o carro virado de cabeça para baixo e não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Olhei para o lado, vi tudo de cabeça para baixo e falei, nossa, eu capotei o carro. Fiquei meio desesperado, me soltei, bati a cabeça no chão, tive que sair pela janela do carro. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, apenas o prejuízo do meu carro, também não tive nenhum ferimento, a não ser quando eu estava me arrastando para fora do veículo, aí me ralei, cortei o braço. Mas fora isso, nenhum problema, mas o sono é realmente um grande problema. Agora, Leonardo, me fala uma coisa, você, imagino que você, na convivência que você tem, você é motorista, né? Sim. O que você tem a dizer a respeito dos motociclistas, dos motociclistas com os quais você passa e divide o trânsito? Como é que é? Olha, um grande problema que eu vejo com motociclista é que eles não dão passagem. A grande maioria dos motociclistas não dão passagem. Eu pego todos os dias a Marginal Pinheiros, no retorno eu pego o Corredor Norte do Sul, 23 de Maio, o Rubem Berta, o Washington Luiz. Mas muitas vezes você tenta fazer uma troca de faixa, eu costumo andar pela faixa da esquerda para ter mais agilidade, mas às vezes a faixa da esquerda trava, você quer trocar, você dá a seta, você olha no retrovisor, o motociclist tem que estar longe, quando você tenta passar, ele vai começar a buzinar, buzinar, para você não conseguir fazer a troca de faixas e isso é um grande problema. Pois é. Bom, ó, o Leonardo faturou aqui um par de... Cadê o ingresso? Tá na mão aí? Cadê o ingresso? Ele ganhou o ingresso para a Rede Cinemark, também adesivo da campanha Harmonia no Trânsito, perdeu o ingresso. Não, tá aqui no bolso. Ah, Leonardo, você tá que nem eu, eu também perco tudo no bolso, tá aí? Mostra aqui o adesivinho. Aqui, ó, campanha da Harmonia no Trânsito e o ingresso. E o ingresso também. Foi rapidíssimo e a gente, só para lembrar, hein, esse negócio de Harmonia no Trânsito é exatamente para evitar essa competição, porque essa competição não tem nada a ver, carro e moto, está todo mundo no trânsito, querendo a mesma coisa. O que que é? Chegar inteiro no seu destino. Valeu? Que... Que... E...